Bem, primeiro de tudo, parabéns. Como você está se sentindo? Parabéns pela luta. Como você está se sentindo? Obrigado. Eu me sinto muito bem. Foi um campo longo. Um bom campo. Consegui trabalhar bastante em todas as áreas. E vim aqui mostrar o meu melhor e sair com a vitória. Eu me sinto muito. Foi um campo longo. Um grande campo, mas longo. E eu estou melhorando em todas as áreas. E isso é o que eu estou mostrando na luta. Como você daria a sua performance hoje? Como você daria nota para a sua performance hoje? Pô, dou nota 10. Eu sei o quanto eu venho trabalhando. O Aldo é um cara muito duro. Um peso pesado e diferente. Tem um bom boxe. E eu consegui anular ele em todas as áreas. E mesmo ali no terceiro round, eu quis fazer uma luta mais estratégica. Eu consegui machucar ele e ficar no controle da luta. Um, definitivamente, eu vou daria 10. Um, como eu disse, eu vou melhorar em cada área. Um, Aldo é um grande futebol. Eu tenho que realmente trazer a estratégia para a luta. E não deixar ele crescer com o boxe. Então, eu vim aqui. Eu fiz o meu trabalho. E pronto para ir. E pronto para ir. E pronto para ir. Havia alguma surpresa? Ou você teve que ajustar para algo que ele te trouxe? Para você? Teve alguma surpresa que ele te mostrou lá que você já não sabia? Na verdade, eu e minha equipe, American Top Team, a gente leu bastante o jogo dele. Então, tudo que a gente treinou para fazer na luta, a gente conseguiu fazer. Eu queria conectar mais golpes nele, de mão. Acabei não conectando, mas foi mais mérito dele de estar com uma boa distância ali. Mas fiz um bom jogo e tudo que a gente treinou, a gente conseguiu fazer. Eu e minha equipe, American Top Team, saíram com a estratégia. Nós fizemos o trabalho de casa. Nós sabíamos que ele ia usar a distância, um bom boxeiro. Mas eu sabia que eu poderia chegar no top, usando minha experiência, treinamento e minha estratégia para ganhar a luta. O que está próximo para você? Quanto tempo você gostaria de voltar lá? Você tem um oponente que você gostaria de chamar? O que você pensa para o próximo? Quem você tem em mente para desafiar? O que você quer? Eu sei que meu lugar é no top 15 da categoria. Tem uma luta que fecharam um tempo atrás, o Dwayne Ganou com o Dirk Lewis, que todo mundo achou. Quando fechou essa luta, eu achei que o Cage ia explodir. Eu falei assim, nossa, o Cage vai explodir. Mas o Dwayne Ganou não aceitou a luta, e acabou sendo uma luta não tão legal. Mas se fechar minha luta com o Dirk Lewis, eu tenho certeza que o Cage vai explodir. Eu acredito que há muito tempo atrás, houve uma luta entre o Dwayne Ganou e o Derek Lewis. Eu pensei que seria uma grande explosão no Cage, mas eu não. mas eu acredito que se eu lutar com o Dirk Lewis, eu realmente vou mostrar como deveria ser. Você poderá falar com ele com ele? Você teria como trocar, fazer essa troca dessa falação aí, desse trash talk com ele? Eu não gosto muito do trash talk. Eu sou um grande fã do esporte, primeiro. Então, o Dirk Lewis é um cara bem duro, já lutou com alguns caras da American Top Team, Junior do Santos, um cara que eu respeito muito, mas eu tenho certeza que pelo estilo de luta dele e o meu, a gente vai conseguir explodir o Cage. Eu não sou um fã do que o Trash Talk anybody. Eu sou um fã do esporte. Eu acredito que ele vai ser o que o Trash Talk. Mas se você me colocou no Cage com ele, eu também posso fazer o Cage explodir. Muito obrigado. Bem-vindo. Eu sei que você estava tentando se manter a distância do strike dele, mas o seu strike também pareceu muito bom. É uma das áreas que você pensou que você melhorou muito quando entrar nessa fã? Eu sei que você estava tentando se manter numa distância do strike dele, mas isso foi parte da estratégia, porque, na verdade, o que ele é conhecido e se apresenta como um bom boxeador. Com certeza, Waldo é um ótimo boxeador. Eu sabia que a longa distância favorecia ele, mas sabia também que os meus chutes iam acabar um pouco com a mobilidade dele e ele não ia conseguir boxear da forma que ele boxeia. Então, tudo isso foi pensado pela minha equipe. Foi uma estratégia longa, que a gente conseguiu colocar a estratégia na luta e saímos com a vitória. Sim. Eu sabia que a longa distância era algo que fosse um bom para o Aldo, mas eu sabia também que o que ele era para o começo da luta, que ele era para o começo da luta, que era para o momento da luta, que era para o momento da luta. Então, eu poderia conduzir a luta da luta como eu queria. Então, foi parte da estratégia, com os coaches e eu. Então, foi o display. E quando esses meninos vêm, esses meninos vêm, eles vêm, é bom tirar esse hype e se sentem especial que você pudesse dar essa primeira luta? Geralmente, quando as pessoas vêm com esse... Ele tem 9-0, vem com esse hype dele de que vai botar, precisamente, um lutador que já vem e tem uma experiência como você. E como é que você se sente cortando esse barato dele? Na verdade, esse hype é um hype invisível, porque o Aldo, lógico, é um cara muito bom, mas é um cara que tem que ser muito experimentado ainda. Eu venho trabalhando há um longo tempo, então, acho que as pessoas que entendem um pouco de luta sabem que... Sabia que essa luta ia ser muito ruim para ele, porque eu tenho um jogo completo. Eu sou um striker de excelência, tenho bons chutes, um bom boxe, mas tenho um ótimo grappling também e sou bem agressivo. então, acho que... Acabou vencendo quem tinha que vencer o melhor e o atleta mais completo. definitivamente, o hype, na minha opinião, é invisível. A maioria das vezes, quando eles chegam assim, mas eles não têm experiência, especialmente com ele, com ele hoje, eu tenho experiência. eu não posso vir para a luta, sendo chamado de luta completo de MMA, mas é assim que vai. Eu acredito que no futuro, provavelmente, ele vai mostrar um melhor... ele vai ter mais experiência e ele vai ser um melhor luta, mas não hoje. E a última coisa para mim, eu acho que, qual é a sua opinião geral sobre a divisão de pesquisa? E onde você acha que um gol, como hoje, você colocou na divisão? O que você acha da sua vitória de hoje à noite? Essa vitória... Onde essa vitória te põe na divisão de peso pesado? Com certeza, essa vitória me coloca nos 15 da categoria. Eu queria que essa luta fosse com o Chris Dalkos, mas ele acabou baixando para a categoria de baixo, para o meio pesado. Então, acho que tem uma vaga aí e não tem ninguém mais credenciado que eu para estar cobrindo esse top 15 aí. e agora, é esperar quem o UFC vai colocar. Como eu já disse, eu tenho o Derrick Lewis em mente, um cara bem experiente, um ótimo nome, entendeu? E uma boa luta para mim. Então, é esperar o que vai vir e continuar trabalhando duro com a minha equipe. Definitivamente, eu me sinto, e eu sou um top 15 lutador, mas eu definitivamente quero lutar com o Derrick Lewis, e o meu objetivo foi lutar... Qual o nome dele? Cris Dalkos. Cris Dalkos. Cris Dalkos, mas ele foi na divisão. Então, sim, minha intenção agora é manter-me ganhando, treinando. Eu vou voltar e manter-me treinando com os treinadores e com a minha equipe. mas o Derrick Lewis é o objetivo. Parabéns. Obrigado. 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 Obrigado.